O primeiro império do samba é a energia que emana a caribeira, é difícil, eu também sou império da Tijuca, de todos os amores que eu tenho, império da Tijuca, a minha maior paixão. Meu governo do terra no bar, é Tijuca, de Jãozinho e Cival, é luz de marinho da muda, é paixão da cultura, o ilê do carnaval. A tabaque me leva a Bahia, Jorge Amado, menininha, a mim me beijer, nas flores do porteio baleado. Você vai ter abenço, o chão vai querer. Mocha-se é o rei da Madras, a Madras balança o vento, o tempo dança nas águas. Biocho, do bão de chão, pôtreu a areia, o céu vai iluminar, a lua na maré cheia e manchar. Mocha-se é o rei da Madras, a Madras balança o vento, o tempo dança nas águas. Biocho, do bão de chão, pôtreu a areia, o céu vai iluminar, a lua na maré cheia. De manjar Mas tia está no doce em fevereiro Nas estrelhas em fevereiros Em cada festa popular Um filme de cor Na mente de um pintor É levaneiro Tanto os rabiscos do homem Tem cheiro, tem cheiro Como está lá na panela Em cada tela O cenário da Bahia E a baiana vai girar na passarela Como está no doce em fevereiro Nessa nossa sinfonia Tem cheiro da Tijuca Carregado de axé É arte, é dança e fé A energia que emana a caribé Tem cheiro da Tijuca Carregado de axé É arte, é dança e fé A energia que emana a caribé Meu povo, meu povo é o mundo É lactuba, é fulga, é fulga Viva a lavina De chãozinho de cimbal O bora e curmiga É luz de marinho da muda É fasião da procura O nível do carnaval A curmiga é você A tabá que me leva a maria George amado Menininha A mim me deixei Nós lores do porcê O chão vai fermer, o chão vai fermer O chão é o rei da mata, balança o vento O vento de ançã nas águas, vinte e oxo Tremando e chamou a areia, o céu vai iluminar A lua da maré cheia, tremando já O chão é o rei da mata, a mata balança o vento O vento de ançã nas águas, vinte e oxo Tremando e chamou a areia, o céu vai iluminar A lua da maré cheia, tremando já A magia está no dor de fevereiro, nas espelhas de guerreiros Em cada festa popular, o fio de fogo A mente de um e todo, o vento de banheiro Tanto jabisco, zumbá, cheiro de feira O fogo está lá na panela, em cada tela O céu vai iluminar A lua da maré cheia, e a baiana vai girar na passarela O império da Tijuca, o império da Tijuca O império da Tijuca, a regalo de axé É arte, é dança em fé, a energia que emana A caridade É arte, é dança em fé, o império da Tijuca É arte, é dança em fé, a energia que emana